Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa e o vídeo de hoje é a oitava edição do quadro Reagindo a Memes Literários. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais, todos os links, como sempre, estão no box de informação. E é claro, se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, utiliza os links do canal que estão na descrição do vídeo comprando através dos meus links de afiliado. Vocês ajudam a patrocinar e a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada! Bom, vamos lá! Quem já está aqui no canal há mais tempo já é acostumado com esse quadro, né? É um quadro onde eu reajo a memes literários, que eu pego na internet, em perfis no Instagram, tá? No caso, sou eu mesma que seleciono esses memes, mas como é que eu faço essa seleção? Eu tiro o print e vou salvando tudo numa pasta. E aí, quando eu gravo o vídeo, já tem muito tempo que eu vi esse meme, então, né, eu já não lembro mais. Então, vamos lá! Vamos começar! Ler livros é coisa de pessoas calmas e controladas, leitores lendo. É, né? Essa, inclusive, esta imagem aqui da Katniss representa muita gente lendo Jogos Vorazes, né? Principalmente o último livro. Você é dramática? Não! Quando o casal que eu chipo não fica junto no final do livro. Que gato é esse? Gente! Gato histérico! É, verdade. Não é legal, não. Quando o livro está o puro caos e só faltam cinco páginas pra acabar. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus! É, porque se o livro está um caos e, principalmente, se o livro é livro único e a pessoa, o autor ou a autora não solucionou, né, as principais coisas da trama. Temos um problema aí, né? É realmente isso. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus! Eu, quando tem alguém lendo em público e eu tento ler o título do livro dissarçadamente, aí é uma cena da novela Bom Sucesso, o cara atrás da estante observando a mulher lendo. Só que não é tão discreta assim, né, gente? A gente vira o pescoço, faz todas as... né, fica assim, faz toda uma manobra pra conseguir ver o título do livro. Esse livro deve ser ótimo. Aí ela tá dormindo e o livro que ela tá segurando, Como Dormir Bem, realmente, deve ser excelente esse livro. Quando vejo alguém encostando nos meus livros sem me pedir. Eu. Exatamente eu. Ainda mais que, eu já devo ter falado isso com vocês em algum momento, que eu já devo ter reagido em algum momento muito parecido com isso. Quando a pessoa, ao invés de tirar o livro assim da estante, ela dobra assim, ó, e aí desorganiza tudo. Por exemplo, aqui tá a série The Witch. Muda tudo de lugar, vai colocando em qualquer ordem. Dá um desespero. Na verdade, comentem aqui embaixo. O curioso caso da menina que queria viver no mundo das distopias e fantasias que lê. Me senti representada. Porém, morreria no primeiro minuto porque não consegue nem correr direito. Eu também. É. Eu, toda vez que vejo alguém se sentindo superior pelo tipo de livro que lê. Exatamente assim. Gente, não façam isso, tá? Não, não façam isso, tá? Não importa o tipo de livro que a pessoa lê, tá? Ela não é menos leitor que você, cultizinho, que lê clássico, tá? Inclusive, existem clássicos de vários gêneros. Clássico não é um gênero, tá? Então, assim, né? Vamos com calma aí. E, principalmente, sim, os autores clássicos são importantes. Mas vamos passar a valorizar os autores quando eles ainda estão vivos, principalmente os nacionais. Porque, principalmente, o brasileiro tem uma tendência a só valorizar, principalmente, escritores quando eles morrem. Aí é sensacional, né? Aí todo mundo ama, aí todo mundo sente orgulho de ler. Mas se for olhar autores, né, como o Machado de Assis, por exemplo, não eram tão valorizados na época deles. Não como eles são hoje. Mais uma sobre ler pra se acalmar, hein? Eu leio pra me acalmar. Personagem favorito morre. Aí é aquele fantoche do, acho que do Vila César, o Surtano. É, quem fez esse meme aqui? Editora Saraiva, a pessoa que fez... Livraria Saraiva, né? A pessoa que fez esse meme aqui não deu o Jorge Marte. Porque depois que você leu as Crônicas de Gelo e Fogo, meu amigo, você tem que se desapegar disso. Porque você já ficou igual a esse bonequinho tantas vezes que chega uma hora, no mesmo livro, que chega uma hora que você só se acostuma e começa a pensar Fulano vai morrer. Ah lá, tá vendo? Fulano morreu. Você só fica esperando, sabe assim? Escola George R. R. Martin para leitores. Isso aqui é pra quem tem gato, né? Eu não tenho gato, então não sei, mas é engraçado. Não importa se você é humano ou só uma estátua, sempre haverá um gato tentando atrapalhar sua leitura. O gato está deitado no livro, gente. Gatos, né? Gatos. Eu. Vou limpar meus livros. Aí um monte de emoji feliz de coração. Tiro todos da estante. Eu. Por que eu fiz isso? Gente, eu me senti representada, tá? Eu me senti representada. Porque no dia que eu vou limpar a minha estante, eu fico emocionadíssima, super empolgada. Não, vou limpar. Aí eu sempre falo que eu não vou tirar tudo de uma vez da estante, que eu vou tirando prateleira por prateleira e limpando. Mas aí, eu não sei o que acontece, que na hora eu mudo de ideia. Todas as vezes que eu fui limpar a minha estante, desde que eu tenho ela, eu fiz exatamente isso. Tirei todos os livros da estante. E aí pra arrumar espaço aqui, é um custo, né? Pra colocar. Porque eu gosto de deixar os livros em cima da cama. Já não tá cabendo mais. Né? Nem na minha, nem na dos meus pais. Aí eu tenho que pôr no chão alguns. Aí, assim que eu tiro, eu me arrependo. Porque a estante é grande. Aí falta ficar subindo e descendo de novo. Eu já subi e desci várias vezes, com peso, pra poder colocar os livros no lugar que eu vou deixar eles enquanto eu limpo. Aí, sobe e desce pra limpar. Aí, tá. Subiu, desceu, limpou a estante toda. E ela tem prateleira até no chão. Então, assim... Eu tenho que sentar no chão. É o movimento, né? É uma ginástica limpar essa estante. Aí, o problema é na hora de colocar de volta, né? Que você tem que fazer tudo outra vez. Aí, eu realmente me arrependo. Me arrependo muito. Livro super viciante. Eu, a madrugada toda, pontei, ficou de coisa lendo. Exatamente assim, né? Quem nunca, não é mesmo? Os livros que larguei na estante quando finalmente te pego pra ler. Oi, Sumida! É, desse jeito. Desse jeito. Nossa, tem uns livros aqui que eu comprei já tem um tempo. Acho que... Tem, ó. Tem Abominação que eu comprei em 2017. Tem Os Senhores dos Dinossauros que eu comprei em 2017. Acho que anterior a 2017 eu não me lembro de ter nada. Não lido, não. Acho que não. Vai ser esses livros de 2017. Quando eu pegar, eu acho que eles realmente vão falar pra mim. Oi, Sumida! Quanto tempo, hein? Esqueceu de mim aqui? Eis... Mais um meme com Simpsons, né? Eis que você tem mais de 6 mil livros na lista de próximas leituras. 500 leituras atrasadas. Lendo 3 livros atualmente, a expectativa de vida é que no máximo 80 anos e mesmo assim você quer ter tempo de ler tudo. Aí é uma conta de matemática. É, desse jeito mesmo. Triste, né? Quando eu estou lendo Agatha Christie e os personagens vão surgindo na história. Suspeito. Gente, é exatamente assim. Eu li dois livros dela só até agora. Que foram Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo. Aparecia um personagem... Suspeito. 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 E assim, às vezes não é ninguém que você está pensando, sabe? É sensacional. Quando eu chego na parte do livro que explica o nome do livro. Desse jeito. Desse jeito. Eu. Eu. Exatamente eu. Principalmente quando a explicação cita exatamente o nome do livro. Então, sei lá. A passagem. A passagem, gente. Que é um livro que eu amei. No momento em que uma personagem fala, sei lá o que. A passagem, né? Que o título está dentro de uma frase. Eu, assim. Eu dou um berro. Porque eu entendi o título. Então, assim. É sensacional, realmente. Nossa, o Simpsons hoje aqui está bombando, hein? Eu, quando fiz essa seleção, estava pensando em o Simpsons. Porque, nossa. Qual é que é? É dos memes com o Simpsons. Pessoa. Me diz um motivo para ler o livro e não assistir o filme. Eu. Ela abri num escaninho gigantesco de motivos. É, né, gente? Leia os livros que tem que ganhar adaptações. Olha, esse foi o último. Foi o último. Se você gostou desse vídeo e quer assistir os outros episódios desse quadro, fica até o final do vídeo, que eu vou deixar a playlist completa na tela final. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. E se inscreve aqui no canal, se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.